Bate bola com Gustavo Doria Filho Nós temos aqui um grande número de corretores de seguros, de agentes, de distribuidores e eu acho que o seguro de vida é um seguro que ele tem uma pegada muito diferencial porque o seguro de vida é uma prova de amor. E o seguro, o corretor de seguros, ele precisa para se perpetuar, porque ele segue na liderança da distribuição, mas para se perpetuar ele precisa ser percebido como consultor de proteção. Então eu acho que fazer o cargo não é tão relevante, a casa já é mais relevante, mas o vida é quando você tem o cliente para sempre com você. Qual a dica que você dá para o corretor de seguros de automóvel? E uma minoria apenas se interessa por vida e a minoria da minoria por vida individual. Você tem que pensar nessas coisas, seja a saúde, seja a vida, no indivíduo. O seguro de vida mais importante e que contribui para a sociedade não é o grupal, é o seguro do indivíduo. E isso é, uma minoria da minoria dos corretores de seguros se interessam por isso. Mas é muito pior do que isso. O que é seguro de vida? O seguro de vida tem a ver com a morte prematura, a invalidez prematura e a sobrevivência. Por que eu digo que o fato dos corretores se envolverem muito pouco com o seguro de vida, particularmente com o seguro de vida individual? Porque eles não têm. Eu diria que 90%, 95% dos corretores de seguros têm automóvel. E certamente têm seguro de automóvel. E me atrevo a dizer, você vai se surpreender, me atrevo a dizer que talvez metade dos corretores de seguro não tem sequer em INSS. E da outra metade que contribui para o INSS deve estar contribuindo sob um ou dois salários. Como se fossem sobreviventes eternos, que nunca iam morrer, etc. Eu acho que eu só posso terminar dizendo, corretor de seguro, se interesse por seguro de vida, se interesse por previdência. E o início disso é você começar a fazer o seu programa, pensar na sua família e no seu futuro. Bate bola com Gustavo Dória Filho